A vaca não deixa o outro chegar perto do Tonho. Olha para mim, que incrível. Quer pegar o outro jeito onde chegar perto. Olha ai, tem base. Olha ai. Que carinho. É incrível. Vai para o lado do Tonho. Olha ai. Sem ninguém chegar perto dela. Olha ai. Vai lá. Ela defende ele mesmo. Incrível. Agora passa dali para ela acompanhar você. Olha ai. 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 Olha ai.